Zarifa Ghaffari é uma sobrevivente. Escapou de três tentativas de assassinato e teve que fugir do Afeganistão assim que o Talibã voltou ao poder em agosto deste ano. Ela recebeu asilo na Alemanha, onde vive atualmente com o marido. O pai de Zarifa não teve a mesma sorte. Foi morto no ano passado. O que tanto incomoda os extremistas do Talibã e do Estado Islâmico é a luta de Zarifa pelos direitos das mulheres afegantes. Em 2018, ela se tornou a prefeita mais jovem da história do país, assumindo a capital da província de Wardak, com apenas 26 anos. Mesmo intimidada, a ativista nunca deixou de denunciar os abusos do Talibã. Zarifa esteve de passagem pelo Brasil com o apoio do Women in Tech Brazil Awards e falou com exclusividade à MIT Technology Review. A tecnologia é um tipo de poder. Ela pode ser usada por tirantes ou população. Como os afghãs usam a internet em seu nome? Na verdade, os últimos 20 anos, Afganistan e o tecnologia foram tão conectados. Nós tínhamos a sources, não só na social media e na public, mas também usados pelos governos. Todos os procedimentos e os procedimentos foram digitais, e as pessoas tínhamos a digital habilidade, como a computadora, a software, e a Microsoft. é sempre uma qualificação de se contratar em uma posição em todo o país. E, mais importante, é sempre uma resposta para todos os outros. Social media, em particular, tem sido playing um grande role em Afganistan. E, em Afganistan, principalmente pessoas estão usando Facebook, que é muito popular em todos os campos. E, hoje, também, em 1.5 meses, durante a presença do Talibã, social media, em particular, Facebook, tem sido uma grande source para trazer a realidade para todos os campos. Todos os campos têm uma camada com a câmera e a internet, eles estão fazendo fotos e vídeos e postos no social. Então, essa é a growth que, pelo menos nos anos 90, nós não tivemos. Nos anos 90, todos os crimes e tudo, em Afganistan, estavam escondidos porque ninguém sabia disso. Nós não tínhamos que os jornalistas e as mídias também focadas em Afganistan. Mas, agora, se ninguém está lá, as pessoas estão tendo esse acesso e eles estão trazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, nós vimos os Talibãs usando as mídias sociais. O que você acha que vai acontecer agora que eles estão em controle? Na verdade, depois do seu poder, todos os programas de desenvolvimento e projetos e tudo isso foram parados. Os Talibãs são apenas extremistas, povos e povos e povos, povos e povos da inteligência. Então, eles têm nada, eles têm nada, eles têm nada, eles têm nada sobre o social media e o crescimento da tecnologia. A única coisa que eles conhecem é que eles conhecem, eles têm nada, e tudo sobre a guerra, sobre horror, sobre terror. Então, para eles, e alguns deles, que estão usando o social media, e estão fazendo horror, estão fazendo abuso de human rights, estão fazendo tantas boas mensagens, que não só criam horror dentro do país, mas além do mundo. Isso é sempre um grande problema. Hoje em dia, nós enfrentamos, e não só me, mas todos, que estão realmente passando isso. Nós realmente desejamos que os sites dos primeiros, como Twitter, Facebook, que são tão popular com o Talibã, que a liderança de esses dois sites pode decidir e bloquear seus accounts, então, pelo menos, eles não estão capazes de transmitir os homens, e os homens do mundo.